Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Juliana Garcia e estou aqui no programa da Ju, dando continuidade ao que a gente vem conversando sobre cultivo de orquídeas. No último programa eu expliquei qual substrato combina com qual tipo de vaso, com qual apoio. E aí hoje eu trouxe dois exemplares de catleia, que são orquídeas epictas, e nós vamos plantar no vasinho de plástico número 11, transparente, porque você é um iniciante no cultivo de orquídea e o vaso transparente é mais fácil de acertar no momento da rega. E nós vamos plantar também no leque, que é uma opção muito boa para catleias. Gente, para tirar uma plantinha do vaso anterior é muito fácil. Mole bem o exemplar, aperte toda a lateral do vaso e puxe a plantinha. Faça a limpeza, se necessário, do substrato antigo e aí é só replantar. Então, qual seria o procedimento? Isso você vai fazer com qualquer tipo de orquídea, tá? Primeira coisa, drenagem. Sendo ela terrestre ou epicta, precisa de drenagem no vaso. Então, a gente vai pegar as argilas expandidas, colocar no fundinho do vaso. Bom, a minha umidade no meu cantinho que eu cultivo orquídeas, tá em torno de 60%. É a umidade ideal. Então, a gente pode utilizar e substrar o carvão em casca de pinos tranquilamente. A gente coloca um pouquinho de carvão, casca de pinos tratados. Não é para usar casca de pinos decorativa, hein, pessoal? Tem tanino, faz mal para a plantinha. Tem que ser tratado específico para o cultivo de orquídeas. Então, você vem aqui, coloca bonitinho. O segredo é você não enterrar o rizoma, tá? Que eu também vou ensinar para vocês o que é rizoma no decorrer dessas aulinhas que a gente está dando no programa da Ju. Gente, está plantado, é só isso, não tem mistério. O que você não pode errar é o momento da rega. Molhou demais, perdeu plantinha, tá? As orquídeas morrem muito mais por excesso de água do que por falta de. Tá? Lembre que na natureza, elas tomam água quando chove, né? E tem regiões que ficam, ó, um tempão sem receber uma gotinha d'água. Então, o que que tem lá de diferente? A umidade relativa do ambiente, que é elevada e as plantinhas vivem disso, tá? E aí você tem a outra opção, né? Que é o leque. Então, se você mora numa região muito úmida do país, você vai simplesmente amarrar a sua plantinha aqui. Pode ser com barbante, com araminho encapado e ela vai muito bem também nessa opção de leque. Pessoal, com o tempo, com as aulinhas que a gente vai dando aqui no programa da Ju, eu vou trazendo para vocês, além da cateleia, o oncidium, a falenopsis, que é aquela que a gente mais ganha de presente que a gente mais mata sem querer, porque ela vem nesse substrato, né? Vem nesse substrato e ele é um substrato que concentra muita água e demora a secar. E aí você olha por cima dele, hum, tá seco. E dá-lhe água, né? E aí aqui no fundo do vaso continua molhado, as raízes vão apodrecendo e aí acaba a plantinha. Pessoal, não percam o programa da semana que vem. Deem continuidade a tudo isso. Se você não tem nada para cultivar orquídea, você vai lá no site Orquideomania, www.orquideomania.com.br e compre tudo isso e continue aí aprendendo com a gente. Então sábado que vem tem mais Orquideomania no programa da Ju. Espero você. Tchau!